Eu comecei a chorar Meu amor, eu não tô mais sabendo lidar Já tinha até me dado por vencido, mas lembrei Tô me segurando, respeitando o seu tempo, enfim Só de bloquear Vambora, rapaziada que tá em casa, só na recaída Tô doido pra ter recaída, doido pra voltar pra sua vida Doido pra falar a frase de quem quer voltar Oi, sumida, tô doido pra ter recaída Doido pra voltar pra sua vida Doido pra falar a frase de quem quer voltar Oi, sumida Tô pensando no jeito pra desapegar É, deixa amar você, gente Comecei a chorar Meu amor, eu não tô mais sabendo lidar Já tinha até me dado por vencido, mas lembrei Que a gente prometeu cuidar da gente até o fim Tô me segurando, respeitando o seu tempo, enfim Se quiser baixar agora é só de bloquear Estou esperando sua foto aparecer E pode deixar que eu puxando o seu tempo, enfim E pode deixar que eu puxo um assunto com você Tô doido pra ter recaída Doido pra voltar pra sua vida Doido pra falar a frase de quem quer voltar Oi, sumida Tô doido pra ter caída Tô doido pra voltar pra sua vida Doido pra falar a frase de quem quer voltar Oi, sumida Tô doido pra ter caída Tô doido pra ter caída Doido pra voltar pra sua vida Doido pra falar a frase de quem quer voltar Oi, sumida Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Já prepara aquele churrasco aí que eu tô chegando Você já disse que me quer Toda a vida é eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade E a razão do seu viver sou eu Está tudo bem, eu acredito Eu não tô duvidando disso Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Esse filme já passou na minha vida E você tá me ajudando a superar Eu não quero ser um mal Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Deixa acontecer naturalmente 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 Tudo pode Você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai Nosso caso vai eternizar Nosso caso vai eternizar Agora vem aqui Dizer que vai lutar Dá vontade de rir Não dá pra acreditar Para de fingir que papelão Eu já me decidi Adeus, paixão O que eu posso fazer Se você não pode dar O amor que eu sonhei Sinto mais vou te deixar Eu já não me sinto bem Com sua presença Seu tempo acabou Vai, tchau, tchau Tchau, tchau O que eu posso fazer O que eu posso fazer O amor que eu sonhei Sinto mais vou te deixar Eu já me sinto bem Com sua presença Seu tempo acabou Vai, tchau, tchau E pensa Para de pirraça Vem ficar comigo Eu não vendo graça Isso é só seu amigo Esse lance já passou Cada hora de crescer Faz o que? Faz o que? Se toca Para de pirraça Vem ficar comigo Eu não vendo graça Isso é só seu amigo Esse lance já passou Cada hora de crescer Se toca E nota Que eu quero você É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa pena de amar Faz o que quer de mim Faz o bem Faz o que? É o brilho do seu olhar 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 Pode ser minha cura Só vai de alguém Faz o que quer de mim Faz o que? Faz o que? Faz o mal Como sua força É o brilho do seu olhar É o brilho do seu olhar Toda noite Eu Que me leva à loucura Toda noite Eu Bora Bora Toda noite Eu Olha o pagode aí, Jorge Olha o pagode aí, Jorge Vamos com tudo Ih, gente, chegou o pagode? Vamos embora E as estrelas lá do céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união Eternizar Peço pai oração Abençoar Quero ter você Gosto o que custar Pela vida inteira Sonho com você Dona do meu lar Minha pagodeira Vou te prometer Posso até jurar A felicidade Você vai viver Você vai gozar Meu amor de verdade E as estrelas lá do céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união Eternizar Peço pai oração Abençoar E as estrelas lá do céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união Eternizar Peço pai oração Abençoar Continua pagode, continua pagode Quero você Pra sentir tua maior emoção Só amor poderá dar o fim Da tristeza do meu coração Ah, vem pra ficar E a porta está aberta, meu bem É desejo demais É paixão Já não vou esquecer de você Eu sei, te desejo Te quero e te amo E assumo o que é pra valer Quero a paz em meu interior E o amor vai me oferecer E o amor vai me oferecer Eu sei, te desejo e crente Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Lele, 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 lele lé Lele, lele, lele Vamos vocês, Paulinho Fit, dance Pega eles, Paulinho Pega eles E toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Vai Paulinho Vai Paulinho Quando a gente se encontrar Tu vai ser tão perfeito Eu quero te curtir Eu vou aliviar esse aberto no meu peito Que vontade não dá mais Se o telefone é bom, imagine aqui bem perto Eu sei dizer o seu Sem medo de ser feliz, com o coração aberto Já me acostumei de ser retinho De falar no telefone, besteirinhas, vai me provocar Quando eu te pegar, você tá perdida Vai se arrepender do dia Eu peço, por favor, dança a paixão E quando eu sou aquele homem Um dia eu sou o seu pai, seu amor Eu só tenho cara de brininho Eu, a mulher Sozinho vive pra voar E sabe que outro dia a gente possa se encontrar de novo Eu, a gente vai caminhar Mas com você sozinho vive pra voar Vendo lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Com vocês, Paulinho E toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma Vai, Paulinho, vai, Paulinho Lê, 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 lê Quando a gente se encontrar Paulinho, você é demais Ai, bebê Vamos lá Passei a vida inteira procurando alguém Como você Nunca imaginei Um dia eu fosse me arrepender Você tão lindo assim Não passava essa imagem pra mim Achei que nossa história nunca pudesse Só não brinco, velho Mas chegou, acabou É hora de dizer adeus Vacilou, terminou E o culpado não fui eu Mas chegou Acabou, acabou É hora de dizer adeus Vacilou, terminou E o culpado não fui eu Me entreguei de campo e treinei Mesmo assim Você quis ir pra alguém O que aconteceu comigo Eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar Pedindo pra voltar Sinto muito é tarde fatalmente Agora é Geraldo Obrinho Geraldo Obrinho, vem Mas chegou, acabou É hora de dizer adeus Vacilou, terminou E o culpado não fui eu Mas chegou, acabou É hora de dizer adeus Vacilou, terminou Quem tá em casa solta o balanço O braço, olha o outro aí Mesmo assim você quis outra alguém O que aconteceu comigo Eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar Pedindo pra voltar Sinto muito é tarde fatalmente Ter a ordra em seu lugar Eu sei que um dia você vai chegar Pedindo pra voltar Eu sei que um dia você vai chegar Pedindo pra voltar Essa merce, essa merce. Melhor assim, a gente já não se entendia muito bem E a discussão já era coisa mais comum E havia tanta indiferença em seu olhar Melhor assim, pra que fingir se você já Se os meus desejos já não me procuram mais Se na verdade pra você eu já não sou Ninguém me tira de coração Eu só queria que você fosse feliz Que outro consiga te fazer o que eu mentira Você tenha tudo aquilo que sonhou Você que tá em casa vai cantar junto com a gente, valeu? Me sonhou Mas vai embora Antes que a dor machuque mais meu coração Antes que eu mora me humilhando de paixão Que me ajoelhe Que me ajoelhe te embolando pra ficar Comigo Não diz mais nada A dor é minha A dor é minha Eu me aguento, pode crer Mesmo que eu tenha E chorar E chorar E chorar E chorar pra aprender E chorar 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 É E chorar E chorar E chorar E chorar E todo o seu mais desabar Desabou, me iludiu Mas tu me parece que o amor não vê Que o amor não vê Até parece que não soube amar Não soube amar Você reclama do meu apogei E todo o seu mais desabar Desabou Vambora, vambora Meu Deus é mais, é que meu dia Chama, meu pai Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Toda vez que eu creio em você Ai, meu Deus Tão carente Por que você não cola do meu lado Esquece que gostou do seu passado E dizer feliz Para de dizer, tá tudo errado Deixa eu logo ser seu Eduardo O resto é o destino É quem diz Vambora Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando O seu nome é aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sorria, sorria Sorria que eu estou te filmando Sorria que o coração tá gravando O seu nome é aqui dentro de mim Sorria que o Paulinho já vem vindo Sorria o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Eu não sei se você sabe Mas preciso tanto de dizer Tô parando aqui pensando Onde é que anda você? Será que você tá na minha? Eu sei lá o que você quer Sou teu fã de carteirinha Tudo bem Seja o que Deus quiser Mas tanto que eu te falei Falei nada Tantas vezes que eu te pedi Pedi nada E se pensa que a dona da verdade Não é nada E agora Acho que é feliz Mas tá errada Pois quando a gente se ama É um show Parece que o amor da gente recomeçou E a cada dia ele aumenta Não aguenta Não aguenta Tanto que te esperou Tanto que te esperou É uma coisa que eu deixo Não aguenta Tem você que deixa só O amor Então a cabeça Dá um nó Assim não muda de assunto Porque a gente não tá junto Sei lá, são coisas do amor Tu mirada, tu mirada, tu mirada Tudo fica blue Quando o sol se põe Pra voar Abençoar Mais uma vez o nosso amor Tudo fica blue A nossa paixão flutua No universo onde mora o nosso amor Nosso amor é natural Não existe nada igual É uma guerra de prazer Faz a gente enlouquecer É o fogo da paixão Acender no coração E o que nos faz viver É o nosso amor Só de cada amanhecer É o nosso amor Que me leva até você Você É o nosso amor Nosso amor O desejo mais fiel É o nosso amor Pois tudo com sabor de mel É o nosso amor Que me leva até o céu É o seu É o nosso amor Tudo fica blue Eu tinha tudo pra não ir Foi pura sorte Te conheci nesse domingo E esse domingo foi tão lindo Tantos amigos em comum Mas nunca vi você sambando em lugar algum Só no domingo E esse domingo foi tão lindo Puro calor E eu ligado em você Até seguir no Instagram Pra saber qual vai ser Antes de me envolver Já deixei tudo claro Sou complicado Eduardo E ainda tem a porcentagem de safado É só ligar os fatos Melhor tomar cuidado Eu vou fazer que tu já aprende aí É assim Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de saber que não se solta Depois não tem volta Pensa na proposta Pra não se perder Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de saber que não se solta Depois não tem volta Pensa na proposta Eu peço com você Eu tinha tudo pra não ir Foi pura sorte Te conheci nesse domingo E esse domingo foi tão lindo Tantos amigos em comum Mas nunca vi você sambando em lugar algum Só no domingo E esse domingo foi tão lindo Puro calor E eu ligado em você Até seguir no Instagram Pra saber qual vai ser Antes de me envolver Já deixei tudo claro Sou complicado Apegado E ainda tem a porcentagem de safado É só ligar os fatos Melhor tomar cuidado Vamos embora Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de saber que não se solta Depois não tem volta Pensa na proposta Pra não se perder Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de saber que não se solta Depois não tem volta Pensa na proposta Eu peço com você Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de saber que não se solta Depois não tem volta Depois não tem volta Pensa na proposta Pra não se perder Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de saber que não se solta Depois não tem volta Pensa na proposta Eu peço com você Iê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê E rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de se apega e não se solta Depois não tem voga, pensa na proposta Eu mexo com você E toma que toma que toma que toma que toma que toma E vai Vai me dando gorda, bebê Tamo junto, tamo junto Que é isso, rapaziada Presta bem atenção Você é minha sexta na segunda É o meu verão em pleno inverno A minha sensata mais maluca Você é o meu céu, meu inferno É a minha mulher maravilha E eu sou seu homem de ferro A minha pimenta mais ardida O reino do jardim em meu deserto Eu gosto quando você vem Com esse olhar que nem Sabe o poder que tem Com o cheiro que me faz refém Assim eu vou além E sempre fico zen E isso é sensacional Não dá pra explicar O astral que você tem Eu me sinto intocável Fico na divisa Entre o mal e o bem Não quero acordar do sonho Que é te saciar na cama Viciar o meu ouvido Você dizendo que me ama Quero te abrigar no peito Exertar o teu sorriso Me prender nos teus cabelos E viver feliz contigo Você é minha sexta na segunda É o meu verão em pleno inverno A minha sensata mais maluca Você é o meu céu, meu inferno É a minha mulher maravilha E eu sou seu homem de ferro A minha pimenta mais ardida O reino do jardim em meu deserto Eu gosto quando você vem Com esse olhar que tem Sabe o poder que tem Com o cheiro que me faz refém Assim eu vou além E sempre fico zen Fico zen E isso é sensacional Não dá pra explicar O astral que você tem Eu me sinto intocável Fico na divisa Entre o mal e o bem Não quero acordar do sonho Que é te saciar na cama Viciar o meu ouvido Você dizendo que é do cama Quero te abrigar no peito Reservar o teu sorriso Me prender nos teus cabelos E viver feliz contigo Eu quero acordar do sonho Que é o meu ouvido 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 Eu vou te abrigar no peito Se abrigar no peito Eu quero aprender no sonho Me prender nos teus cabelos E viver feliz contigo Pensa que eu não reparei Que você passou bem claro a madrugada inteira Quase nem te reconheço Revirando do avesso a minha carteira Procurando em minhas coisas Algo que alimente esse ciúme sem sentido E eu observando tudo E morrendo de vontade de dormir contigo O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada acontecer Meu amor é teu Sem você acho que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim Eu sou teu fã Vambora, vambora bebê! O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu Só no seu amor vencer Só no seu amor vencer O que eu tenho que provar O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Eu não faria pra esse amor vencer Esca! Esca! Que louco eu seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Eu não sou ninguém Esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem Eu sinto sua falta Vejo na TV o filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sobe meu ouvido Eu sinto sua falta Às vezes eu acordo assim Com furadão grito de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor Da trajetória Tatuou meu coração Em minha vida fez história Fomos um casal de invejar Nós tínhamos defeitos tão perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou Duvido que não tenha nenhuma pontinha de saudade Se existe amor Se existe amor esquece a vaidade Vejo na TV o filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sobe meu ouvido Eu sinto sua falta Eu sinto sua falta Nós tínhamos defeitos tão perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou Não acabou Não acabou Não acabou Na próxima, na próxima. Se existe amor, esquece a vaidade Se existe amor, esquece a vaidade Se eu te disser que eu não tô nem dormindo Oh, 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 oh Mais um a menos é mais Vazília! Oh, 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 oh Alô, Gomes! Saudade, meu lindo! Pra te conquistar, eu tentei ser em viver Pra te namorar, eu fui cavaleiro com você Abri a porta do carro pra você descer Trabalhei nisso, meu bebê Isso me lê de botei nas flores que eu te dei Na inocência de quem acredita no amor Minha paixão era pra valer Todos os meus sonhos eram com você Em matéria de amor e carinho Tava tudo certo, mas de nada você me deixou Oh, 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 oh Me deixou Você me deixou Vamos, Jô! Quando eu coloquei o caminhão de açúcar no seu mel O quê? Você bateu ar e voou Voou, voou Para o novo amor Para o novo amor Para o novo amor Quando eu coloquei o caminhão de açúcar no seu mel Você bateu ar e voou Voou, voou Para o novo amor Pra te conquistar, eu tentei ser em viver Pra te namorar, eu fui cavaleiro com você Abri a porta do carro pra você descer Ai, 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 ai E seu poema e botei nas flores que eu te dei Na inocência de quem acredita no amor Minha paixão era pra valer Todos os meus sonhos eram com você Em matéria de amor e carinho Tava tudo certo, mas de nada você me deixou Você me deixou Você me deixou Quando eu coloquei o caminhão de açúcar no seu mel O seu bateu ar e voou Voou, voou Para o novo amor Quando eu coloquei o caminhão de açúcar no seu mel O seu bateu ar e voou Voou, voou Para o novo amor Para o novo amor Quando eu coloquei o caminhão de açúcar no seu mel O seu bateu ar e voou Voou, voou Para o novo amor Quando eu coloquei o caminhão de açúcar no seu mel O seu bateu ar e voou Voou, voou Para o novo amor Voou, voou Voou, voou O seu mal do passinho Opa O teu choro já não toca Bora, bundão Meu bandolim Diz que minha voz sufoca Velho Teu violão Abrocharam-se as cordas É assim desafina E pobre nas rimas Da nossa canção Se hoje somos fora Mortar metais Em surgina Fechada a cortina Fazer o salão do zão Se o mundo não se toca Não se toca Não se toca E o seu tempo O salão se acabou Vai, bebê Se a gente nota Uma só nota Já nos explota E o show perde a razão Nós iremos achar o tom O acorde correndo o som E fazer com que fique boa Outra vez O nosso cantar E a gente vai ser feliz Olha nós outra vez no ar O show tem que continuar Nós iremos até Paris Sem tirar o pé do chão Coladinho Para eu fazer muita coisa Olha o povo pedindo biche Os ingressos vão se esgotar O show tem que continuar Todo mundo o que hoje diz Acabou vai se admirar Nosso amor vai continuar Nosso amor vai continuar Destemperou, perdeu o sal E desabou o temporal Foi tanta dor, foi tanto mal Mal começou, ponto final E o nosso amor foi de sabor total Destemperou, destemperou Perdeu o sal e desabou o temporal Foi tanta dor, foi tanto mal Mal começou, ponto final E o nosso amor foi de sabor total Vai me aconselhar Quem vai saber depois Reacender a nossa fogueira Quem vai cuidar de mim Quem vai massajear Quem vai flambar pudim Pra enfeitar nossa geladeira Quem vai fazer um arroz Quem vai me aconselhar Quem vai saber depois Reacender a nossa fogueira Quem vai cuidar de mim Quem vai massajear Quem vai flambar o pudim Pra enfeitar nossa geladeira Eu queria você de casa Vambora Ai, 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 ai E se você soubesse a falta que me faz Ai, 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 ai Esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, 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 ai De uma vez por todas Saberia o quanto a gente se ama Ai, 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 ai Se você soubesse a falta que me faz Ai, ai, ai Esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, 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 ai De uma vez por todas Saberia o quanto a gente se ama Quem vai fazer o arroz Quem vai me aconselhar Quem vai saber depois Reacender a nossa fogueira Quem vai cuidar de mim Quem vai cuidar de mim Quem vai me aconselhar Quem vai cuidar de mim Te amo, tá bom? Vai flambar o pudim Pra enfeitar nossa geladeira Alano Ai, ai, ai Ai, ai, ai Hum, se você soubesse a falta que me faz Ai, 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 ai Esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, 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 ai De uma vez por todas Saberia o quanto a gente se ama Ai, 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 ai Se você soubesse, se você soubesse Ai, meu bebezinho Ai, ai, ai Esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, 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 ai De uma vez por todas Saberia o quanto a gente se ama Que sempre foi seu Veste as minhas roupas Porque mais ninguém Tocou meu coração Do jeito que tem que ser Hoje fez mais um mês sem o seu amor Sem o seu amor Sem saída Sem sentir sabor Sem perspectiva Sem calor Sem ser a cor Sem ar Sem usar o anel Sem sorriso Sem o meu troféu Sem motivo Sem olhar pro céu Sem carinho Sem o meu troféu Sem bar Vambora Volta pro lugar Que sempre foi seu Veste as minhas roupas Pra dormir no frio Lembra no hotel Lembra no hotel Que me prometeu Que seria eterno E me daria um fio Volta, volta, volta Volta pro lugar Volta, meu bebeu Que sempre foi seu Veste as minhas roupas Pra dormir no frio Lembra, 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 lembra Lembra no hotel Que me prometeu Segue nesse fio Que seria eterno E me daria Jason, vem cá Ainda Procuro um jeito De ter o seu nome Nas minhas lembranças Eu quero Tirar do meu peito Essa dor que mata A minha esperança E eu Eu preciso ver o seu olhar Brilhar pra mim Brilhar pra mim Não aguento mais Não aguento mais Essa dor sem fim O meu sonho é ver você voltar Volta de vez Só pra reparar O que a solidão me fez Vamos lá! Ah, fica comigo Eu te preciso Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Meu bebê Ah, fica comigo Amor tão lindo Faz outra vez Ah, fica comigo Eu te preciso Mais uma vez Mais uma vez Ah, fica comigo Amor tão lindo Mais uma vez Será que eu tô feliz? É isso aí Me deu vontade De pular de um avião Mesmo tendo medo De altura Porque você chegou E deu um porradão Porradão Pode pedir E não tem essa De fazer objeção Deixa eu me mudar Pra sua rua Porque você chegou E deu um porradão Porradão No coração Bonito Hoje vim aqui De procurar meu bebê Só pra saber Se aposto ou não Nessa paixão Que me pegou Desprevenido Foi sua voz Sorriso E olhar O meu jeito De encarar Você andou E desandou Com o meu juízo Vamos, companheira Novidade no pedaço Já chegou Ganhando espaço Eu aqui Meio palhaço Só olhando Sei lá Mas acho que era você Que meu coração Estava esperando É isso aí Me ter vontade De pular de um avião Mesmo tendo medo De altura Quem você chegou E deu um porradão Porradão Pode pedir E não tem essa De fazer objeção Deixa eu me mudar Pra sua rua Quem você chegou E deu um porradão Porradão No coração Que bate forte Que bate forte De um jeito Tão acelerado Que só não pifou Porque tem sorte Que tá muito 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 Apaixonado Vambora É isso aí Me deu vontade De pular de um avião Mesmo tendo medo De altura Porque você chegou E deu um porradão Porradão Pode pedir Pode pedir E não tem essa De fazer objeção Deixa eu me mudar Pra sua rua Porque você chegou E deu um porradão Porradão No coração Que bate forte Que bate forte Balança De um jeito Tão acelerado Que só não pifou Porque tem sorte Vai dar sorte Esse é dos nossos Ah Solta de olhos De um jeito Tão acelerado Que só não pifou Porque tem sorte Que tá muito Muito apaixonado Pode ficar aí nesse dói O dói é teu E sendo assim A minha voz Não vou calar Desejo sim Que o novo sol Venha a brilhar E é lá pra valer O amor se fortalece Não fiz vou merecer A dor que me entristece E sendo assim A minha voz Não vou calar Desejo sim Que o novo sol Venha a brilhar Só quero o meu lugar Nas asas Dessa ilusão Que tanto me fez chorar Dentro do meu ser Dentro do meu ser Arde uma paixão Arde uma paixão Fogo de saudade Invade o coração Você perceber Que o amor chegou Sem nem mais porquê A luz se apagou E sendo assim A minha voz Não vou calar Desejo sim Que o novo sol Venha a brilhar Quem ama pra valer O amor se fortalece Não fiz por merecer A dor que me entristece Vai besar E sendo assim A minha voz Não vou calar Não vou calar Desejo sim Que o novo sol Venha a brilhar Só quero o meu lugar Nós a voz Dessa ilusão Que tanto me fez chorar Que tanto me fez Que tanto me fez chorar Que tanto me fez Que tanto me fez chorar Eu tentei Mas não deu pra ficar Sem você Me enjoei de tentar Me cansei De querer encontrar Um amor pra sumir Seu lugar É muito louco É só beijar sua boca Que eu entro no cio E me arrepio E o pior É que você não sabe Que eu sempre te amei Pra falar a verdade Eu também venci Quantas vezes sonhei Juntar teu corpo Meu corpo Num corpo Amor Só vem Se tiver acompanhado Esquece Se tiver nada marcado Esquece Vem Venha ver a madrugada E o sol que vem Que uma noite não é nada Meu bem Vem Se tiver acompanhado Esquece Vem Se tiver hora marcada Esquece Vem Vem Ver a madrugada E o sol que vem Uma noite não é nada Vai Deusão É Eu percebi do seu olhar O anjo bom de me guiar O nó que não vai desatar O mel do meu prazer O nó que não vai desatar O nó que não vai desatar A luz que veio Pra ficar Do coração E sabe o que é sofrerá Você também já percebeu Que o seu grande amor Sou eu Que a solidão vai se perder Vou te fazer feliz Se o destino quis assim Bom pra você Melhor pra mim É impossível duvidar ainda Linda Pede pra Deus abençoar Vem Meu pedacinho de maçã Me perfumar toda manhã Com esse cheirinho bom de fêmea Com esse cheirinho bom de fêmea Vem Preciso tanto de você Eu quero ser seu bem querer Você é minha O G Vem Vai Deusão Diz que me ama Vai Vem Sua mão Vai Deusão Pois sabe Que quando estou perto Estou com certeza Viajando É firme o dia E segurando o luzão Muito pesado Pagode 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 Transforma em verdade Esse meu dor de sonhar Meu dor de sonhar Me dê a sua mão E vamos viajar Oh Oh Olha que ela Vai pra frente Pagode Pagode Transforma em verdade Esse meu dor de sonhar Meu dor de sonhar Me dê a sua mão E vamos viajar Oh Pra te olhar E não te desejar Então dê pra mim Eu quero acreditar Diz que me ama Glória Tudo bem Vai ser melhor Só Tive que ser assim Que passando bem Nunca existiu nós Só eu que pensei na gente Demorei pra terminar Na dor Não era só comigo Que você ficava Foi tão difícil Ter que enxergar Que tudo isso Foi ilusão Todo esse tempo Eu perdi em vão É difícil Ter que aceitar Meu coração Ele não deixa não Se faz bobo Não tem jeito não Só a vida Pode explicar Talvez a gente Se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente Não consegue dizer nada Eu vim dizer Adeus Talvez a gente Se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado Eu me sinto tão sozinho E agora a gente Não consegue dizer nada Eu vim dizer Adeus Melhor eu e tchau Melhor o final Melhor assim Você também Melhor eu e tchau Melhor o final Melhor assim Com vocês Ramãozinho Mil canções de esperança Com o sorriso de alguém Que não se cansa Olha essa aqui Foi escrita pra você Todos... Todos... Eita A venda é emoção Nos olhos de domingo Em frente à TV Na voz do povo Todos vão cantando Aquela festa incrível Vovó tentando segurar o choro Ela sabe como foi difícil No meio do churrasco Alguém pergunta assim De onde vem tanta inspiração Não sei de onde vem Não sei de onde vem Mas é o que me move Quem sabe um dia eu cante em horário nobre Pode deixar tudo aí Eu já volto pra arrumar Essa trilha de papéis São histórias pra contar O vento espalhou tua casa E o canção de esperança Com o sorriso de alguém Que não se cansa Olha essa aqui Foi escrita pra você Todo esse rabisco Um dia vamos ver No dia de domingo Em frente à TV Na voz do povo Todos vão cantando Aquela festa incrível Vovó tentando segurar o choro Ela sabe como foi difícil No meio do churrasco Alguém pergunta assim De onde vem tanta inspiração Não sei de onde vem Mas é o que me move Quem sabe um dia eu cante em horário nobre Na voz do povo Todos vão cantando Aquela festa incrível Eu vovó tentando segurar o choro Ela sabe como foi difícil No meio do churrasco Alguém pergunta assim De onde vem tanta inspiração Não sei de onde vem Mas é o que me move Quem sabe um dia eu cante em horário nobre É rapaziada O sonho é difícil A caminhada é longa Mas com muito trabalho e dedicação Um dia você chega lá Tá bom A gente é prova disso Saímos de Brasília Tamo caminhando devagar Espero que vocês Apoiem a gente Valeu? Tamo junto Meu bem Essa é muito fácil Todo mundo conhece Dei tanto amor pra você Mas você não me entendeu Nem me olhou, nem me viu Nem me tocou, nem sentiu O amor nasceu E foi o fim pra nós dois Graças a Deus Nada restou pra depois Foi bom enquanto durou Nesse romance, esse amor Que pena que alô, Paulinho Vamos lá Mas vou viver De novo uma paixão E dessa vez Vou acertar Bem no coração E nunca mais vou errar Comer nem com você Quero prazer te amar É tempo de aprender E nunca mais Comer nem com você É tempo de aprender É tempo de aprender Olha, a chuva caindo lá fora E a casa inteira só pra gente Será que pode melhorar? Pra melhorar Chocolate quente Olha, tá tarde você ir embora Não é melhor você ficar Te presta uma roupa minha Se bem que nem vai precisar Olha nos meus olhos Vê a minha mente Vai que de repente No melhor lugar do mundo No sofá da sala Energia surreal Aqui dentro a bola Fora temporal Olha, a chuva caindo lá fora Olha, a chuva caindo lá fora E a casa inteira só pra gente Será que pode melhorar? Pra melhorar Você ir embora Não é melhor você ficar Te empresta uma roupa minha Se bem que nem vai precisar Olha nos meus olhos Lê a minha mente Lê a minha mente A gente está pensando igual No sofá da sala Energia surreal Aqui dentro a bola Fora temporal Olha nos meus olhos Lê a minha mente Lê a minha mente Vai que de repente No melhor lugar do mundo Bebê No sofá da sala Energia surreal Aqui dentro a bola Fora temporal Ela mexe comigo Joga a bola Pior que eu sábio Vou meter com os amigos Minha outra metade Ela Ai eu morro de amores por ela Vamos embora Tô a ponto de assistir Sem tirar o pé no chão É porque o negócio tá aqui Ela mexe Ela mexe comigo E pior que não sabe Como entrei com os amigos Minha outra metade Ela Ai eu morro de amores por ela Vamos embora bebê Eu botei um samba em uma velha Não esquece Nada E agora o que que eu faço? E agora o que que eu faço? Caminho pra sem traste, viu? Gustavo Góes Como é que eu vou fazer? Se o Ramon é perigoso Se o Jorge é duvidoso Nem quero saber Nem quero saber Olha Eu não sei se é direito Olha eu te peço perdão Não É o amor É o amor Eu não sei se é direito Mas eu vou pedir pra me apaixonar Olha eu te peço perdão Mas levantar na gente é o coração É o amor Eu vacilei Em não querer mudar Você me que avisou Queria terminar Queria terminar Queria terminar Sabe que eu Não tive a intenção De andar na contramão Mas resolvi parar Olha só Eu tenho meus diferentes Mas eu vou dizer Que esse é o meu jeito O que posso fazer Eu sabe que eu te amo de verdade Oh oh Além do mais Rola entre a gente Um lanche pra valer Será que tem certeza Do que vai fazer? É só melhor pensar Voltar atrás Logo eu Que bate de frente Com toda essa gente Que quis nos vencer Logo eu Que beleza, bebê! Uh! Logo eu Logo eu Logo eu Logo eu Que bate de frente Com toda essa gente Que quis nos vencer Logo eu Tentei no teu jogo Tentei no teu jogo Tentei no meu fogo E o pior que é meu Logo eu Logo eu Logo eu Logo eu Logo eu Namorar aonde o sol se esconde Te dar um novo beijo doce Com saber de mel voltar De onde Não há nada melhor Nessa vida Quem deixa eu arrumar Um horizonte Pra você e eu Nosso romance Vejo outro lado Nessa ponte Olhar me seduz Mas ainda Aqui ó Tanto louco pra Ficar contigo Eu prometo te amar Te dar meu paraíso Vamos lá Poder te dizer Tudo que eu mais sonhava Nessa vida acontecer Vou te conhecer Agora que estamos juntos Vem pensar em te perder Só quero saber Se estou ao meu lado Irá te fazer feliz Só sei te dizer Estou apaixonado E é tudo que eu sempre quis Poder te dizer Tudo que eu mais sonhava Nessa vida acontecer Eu vou te conhecer Estamos juntos Em pensar em te perder Só quero saber Se estou ao meu lado Irá te fazer feliz Ou só sei te dizer Estou apaixonado E é tudo que eu sempre quis Poder te dizer Que nunca esse amor Lúcio sobre vai Embora não se acabe Pois ele é a razão Dessa felicidade Que não tem mais fim Mudou a minha vida Tá igual pro vinho Isso você sabe Que isso foi ali? 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 Foi a escolha que eu fiz Vai bebê! Fica com você É uma graça Que eu podia receber Quero pra sempre te ter Tem que ser assim Oh, 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 oh Não pense que pode parar você Pra gente vir Meu corpo sente você Fica com você É uma graça Que eu podia receber MC Alô MC Tem que ser assim Tem que ser assim Oh, oh Não consigo imaginar Você longe de mim Com vocês Paulinho Félix Vai bebê Yo, yo, yo Sinto safata cada vez que não está comigo Me lembro, fui seu abrigo Te protegi do perigo Pra te guardar inteira só pra mim Eu nunca pensei que um dia Eu fosse ficar apaixonado assim por você O importante é que estou aqui E posso dizer Quando quiser É minha mulher pro que devia No meu sonho Eu só tenho espaço pra nóis dois O resto eu não quero nem saber Não deixa o pra É esse amor da gente que provoca tanta confusão Às vezes causa medo Amor de adolescente Canso, canso, canso que age sem pensar É isso mesmo, Gustavo? Vambora, bebê! Que paixão Me amarro nesse amor e esse amor quando é assim Só alegria Adoro o teu calor que dela fosse assim Todo dia Me amarro nesse amor Só alegria Adoro o teu calor que dela fosse assim Todo dia Todo dia Até me acostumei com seu amor Pra onde tem essa onda de calor A gente vive nesse vai e vem Acaba tudo bem Até me acostumei com seu amor Pra onde tem essa onda de calor Aí Sejam muito bem-vindos ao mundo do Ramon Delas Alegria do pagode É o Pedrão Tocando aquele bonde diferente É diferente de todas que já postei É diferente de todas que beijei É diferente no jeito de tocar É diferente no jeito de olhar É diferente desde quem quiser falar Meu coração achou o seu lugar Não tem porquê você Ai, bebê No teu lugar é no meu coração Eu sempre apostei na relação a dois Pra muita gente o amor chegava a dois Quando a tua dois foi diferente Diferente A gente foi no infinito no olhar Eu achei graça quando veio me falar E o que você falou foi tudo que eu pensei Eu quero provar pro mundo Que tem duas vidas Eu só querer meu amor Eu quero provar pro mundo O amor é lindo Eu amo você Eu quero provar pro mundo Que tem duas vidas Eu só querer meu amor Eu quero provar pro mundo O amor é lindo Eu amo você Balança Ai, bebê Alô, Charlie Eu quis dizer você não quis escutar Agora não peça, não me faça promessas Eu não quero te ver Nem quero acreditar Que vai ser diferente Que tudo mudou Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado Bastaria Ai, meu Deus Era tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome Não me abandone Mesmo querendo Eu não vou me enganar Eu conheço os seus passos Eu vejo os seus erros Eu vejo os seus erros Não há nada de novo Ainda somos iguais Ainda somos iguais Então não me chame E o seu nome Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Vim dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado Eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer adeus Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor assim E eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar Nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Eu vou te confessar Pedir meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora E eu vou ligar nos foros Até perceber Vou tentar continuar a vida Sem você Pode Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me engana Te conheço bem igual a qualquer homem Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa e nem me beijou Disse um eu te amo que já demorou Me deixou perdido Não me olhou nos olhos a tomar café Me enganou por menos de um segundo Num beijo gelado pra se despedir O silêncio que dizia tudo Entrou no seu carro e ligou o som O silêncio que dizia tudo O silêncio que dizia tudo Foi sair do dom Vou tentar continuar a vida sem você Vou viver com você Eu vou me declarar com a voz do coração Olhar você nos olhos segurando a tua mão Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Eu vou te dar uma caixinha com o anel Ver tantas estrelas que roubei do céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Eu sei Tá me tirando o sono Tá confundindo o meu sentimento Eu tô entrando nesse jogo Tô querendo até largar meu casamento Eu sei o que fazer Já pedi até conselho Paulinho tem conselho pra dar, Paulinho? Tem nada Mas eu já decidi Larguei tudo pra ficar contigo E me traz tanta felicidade Meu xodó, minha cara, metade E um sonho tão lindo de amor Vou viver com você Eu vou Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois de dar uma caixinha com o anel Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Você Amor Será que vai ser sempre assim com você Tenho tanto aqui pra te oferecer Pelo menos deixa eu te querer Amor, não me diz Te faz tão feliz Como eu já fiz Impossível isso acontecer Vamos lá Hoje eu acordei pensando em você Não sei por que Talvez seja besteira Momento de fraqueza Não vou mais chorar Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro Eduardo E deu de cara Com a magreza Você já tinha me avisado Que tem um compromisso Eu sei que eu tô errado Mas o que vou fazer Perdoa eu não consigo Te esquecer Amor Será que vai ser sempre assim com você Tenho tanto aqui pra te oferecer Pelo menos deixa eu te querer Amor, não me diz Te faz tão feliz Como eu já fiz Impossível isso acontecer 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 E vai ser sempre assim com você Tenho tanto aqui pra te oferecer Pelo menos deixa eu te querer Amor Não me diz Essa nova paixão Sei por que Te faz tão feliz Como eu já fiz Impossível isso Terra é o sol Vem, madria, vem, madria O que sou a vida lua Filho da noite gelada Não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada O que sou a vida lua Filho da noite gelada Olha, não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada Ai, ai, meu Deus Ai, ai, meu Deus Ai, meu Deus Vem, ensina, você é parte dele Sabe muito Vai Ai, meu Deus Ilumina, ai, meu Deus Ai, ai, meu Deus Ai, meu Deus Me assina, você é parte dele Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ilumina, ai, meu Deus Quando o clarão Da lua Ilumina, amada Eu faço da lua Até a namorada Quando o clarão Ilumina, amada Ilumina, amada Eu vou, hein Eu posso enganar, moleque? Porra, segura Segura, segura Seu santo, seu moço Que o santo é de bavo Que sarro Dei volta no mundo E voltei pra ficar Ficar Eu vim lá do fundo do poço Não posso dar mole Pra não afundar Quem marca a bobeira Engole Poeira e rasteira Até pode levar Malandro que sou Eu não vou vacilar Sou o que sou E quem tentou Teve que rebolar Sem conseguir Escorregando daqui e dali Malandreando eu vi vencer Que no sufoco da vida Foi onde aprendi Malandro eu sou Malandro que sou Eu não vou vacilar Sou o que sou Ninguém vai me mudar E quem tentou Teve que rebolar Sem conseguir Escorregando daqui e dali Malandreando eu vi vencer E no sufoco da vida Foi onde aprendi E na palma da mão Vamos lá Vou Eu vou por aí Sempre por aí Esse mundo é meu Menos é mais E onde quer que eu vá Em qualquer lugar Malandro sou eu É por isso que eu disse que vou Vou Eu vou Sempre por aí Esse mundo é meu Esse mundo é meu E onde quer que eu vá Agora o pedido de mal Só abato Cada do menos é mais Vamos Mal prazer Valeu rapaziada Deus abençoe vocês Ilumine tá Nessa caminhada Nessa estrada E todos os músicos aí Parabéns tá Pra você que gosta Do menos é mais Já sabe Como é que é esse bloco Já sabe Vamos lá Só de olhar Só de olhar Pra você Eu fiquei apaixonado Quanta loucura Vai entre mim Coração Tá disparado Eu tô te querendo É pra valer Mas tenho que ir embora Meu bem tá ficando tarde Qual é o seu telefone Eu preciso saber Nem sei onde você mora Tão grande essa cidade Se eu não arriscar agora Meu Deus Como vou fazer Pra tentar Qual que está teu coração Eu preciso te provar O que eu sinto é de verdade O teu olhar Me chamou a atenção Eu nem sei como explicar Tô ficando com saudade Vamos lá Tô ficando com saudade E a propensa Em ir embora É pra tentar Se eu tô Tô ficando com saudade 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É forte imaginar a gente ser de alguém Mas sei Que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver Chegar, querer ficar, sei lá Ser poderista em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar Só quis ver de onde vem tanta luz Nosso amor tem poder Fogo que nos conduz Olha só como é bom amanhecer assim Nosso amor tem o dom de superar o fim Meu amor é tão ruim Que tem que ir embora Depois de uma imediatra Depois de uma imediatra Me dá sua mão Me dá sua mão Vem sentir meu corpo Olha o que esse seu beijo me faz Fica só um pouco mais Até o sol nos ver De onde vem tanta luz Nosso amor tem poder Nosso amor tem o dom de superar o fim Até o sol nos ver Até o sol nos ver De onde vem tanta luz Nosso amor tem o dom de superar o fim Nosso amor tem o dom de superar o fim Meu amor tem o dom de superar o fim Meu amor tem o dom de superar o fim Fica um pouco mais Aqui Fica um pouco mais A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL